Três cuidados que você deve ter na hora de seguir, ou não, a orientação de um especialista em investimentos. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Caraveli, gerente de consultoria de investimentos aqui da Brasil Prev. E agora que todo mundo virou especialista em finanças, quer te ensinar o que fazer com o seu dinheirinho e a moda é massacrar banco, eu resolvi vir aqui pra abrir os seus olhos e evitar, nesse cenário de catarse coletiva, que você escorregue no que há, com quem não é banco, mas até poderia ser. Vem comigo e acompanhe os três cuidados que você deve ter na hora de seguir, ou não, a orientação de um especialista em investimentos. Primeiro cuidado. O super fundo, ou carteirão sensacional, mega, hype, gourmet, que está sendo oferecido pra você, foi calibrado pra mandar bem em um determinado cenário econômico. Entender qual é a aposta de cenário econômico do gestor do fundo é importante pra saber quando o fundo vai rodar bem e quando você vai precisar tomar antiácido. Segundo. Entenda quais são os critérios que o profissional está usando pra te oferecer um produto de investimento ou uma carteira. Se o único critério utilizado for desempenho histórico, ferrou. Ele é importante, mas como o próprio nome diz, o desempenho é histórico e talvez não se repita mais. Além do mais, se você não entendeu o que o profissional explicou na hora da oferta, faça como você faz quando vai ao médico e fica com dúvidas. Busque outras opiniões. Pesquise os termos que ele utilizou, anote, grave a conversa, mas não se convença rapidamente. Ficou surpreso com essa? Cuidado número 3. Entenda que no mercado existem caras excepcionais, que realmente fazem uma consultoria de respeito. Mas como em todas as profissões, existe outro lado também. Por isso, não deixe de investigar com quem você está conversando sobre o seu futuro. Pergunte mais. Pesquise mais. É o seu dinheiro. É o fruto do seu trabalho e ele merece mais empenho seu. Se você não sabe nem por onde começar, eu posso sugerir algumas perguntas, mas elas vão ficar para o próximo vídeo, tudo bem? Enfim, concorrência é bom para o mercado, é bom para o cliente, é ótima para balançar as corporações tradicionais e fazê-las mais eficientes e boas para os consumidores. Mas eu quero que ela seja mais transparente. Então fica com a gente. E no próximo vídeo voltamos aqui com as sugestões de perguntas que você deveria fazer aos consultores financeiros, sejam eles autônomos ou o seu gerente de banco, antes de você tomar sua decisão financeira. Até a próxima. Tchau.